Olá família, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer buzina na cordinha. Venha, venha, venha que hoje o vídeo está pesado, hein? Bora, bora. Então família, é assim ó, vocês vão usar um pregador, um cabo de aço de câmbio de bicicleta. Paguei 3 reais. Olha, aí vocês vão pegar o pregador. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer dois furos, ó. Um, dois, que essa aqui vai ser a base que vocês vão prender no carro. Aqui, mesma coisa, vocês vão fazer um furo aqui e um furo aqui, para aqui ó, ó, para passar o cabo de aço. Aí que vocês colocam uma roelinha na ponta do cabo de aço, ó, ele tem essa pontinha aqui. Ele não vai passar, mas é bom uma roelinha, para dar mais parede para ele. Aí ó, ó, tá vendo? Eu tenho que fazer assim. Aqui, outros dois furos também, ó. Um, dois. Por quê? Aqui você vai ligar um fio, que é o positivo, e esse aqui vai ser o negativo, certo? E esses dois furos aqui, você vai prender lá, debaixo da casa do fuzil, na coluna do carro. Vou mostrar para vocês onde vai ser preso, tá? Aí prender esses dois, por quê? Esses lados de cima, ele vai ficar fixo. Na hora que você puxar aqui, ó, a cordinha, ele vai fazer isso aqui, ó. Ó, ó. Estão vendo aqui o... Ó, um parafuso reando no outro, ó. Ó. É onde vai dar o contato. O que vai puxar vai ser aqui, ó. Ó, na hora que você puxar aqui a cordinha, ó, vai fazer relato. Então, eu vou colocar a outra mão aqui. Aqui, ó. Ó, aqui vai ficar fixo, né? No carro, a parte de cima. Aí, ó, vai ficar assim, ó. Caramba. Ficando fixo a parte de cima, na hora que você puxar lá, ó. Ó. Onde vai dar o contato. Beleza? Aqui. É que eu já fiz, já. Já puxei o fio. Mas vocês vão tirar o volante. Ou se não quiser tirar o volante, vocês tiram a parte de cima aqui, ó. Vocês vão procurar onde é os dois fios aqui da bozina. Aí daqui você faz um chicote. Que é o fio daqui. Ou senão vai em um lado à frente. Você vai pegar a bozina original lá. A buzina lá do motorzinho. Que nem aqui eu tenho a verdureira. Você vai pegar a buzina. O fio. E vai trazer aqui pra cá, ó. Onde você vai ligar no pregador lá. Os dois fios. E eu puxei direto daqui, ó. E daí vai ficar original aqui. Funcionando. E vai ficar a cordinha aqui. Funcionando também. Ó, botando aqui, ó. Esse aqui foi o fio que eu puxei. Ó. Tá vendo? Ó. Esse aqui foi o fio que eu puxei. Só de relar aqui, ó. Ele vai buzinando. Então vou fazer a ligação aqui no pregador pra vocês verem. Então, ó. Aqui, ó. Você faz aqui. Já emenda o fio. Enrola o fio aqui. Enrola o fio aqui. Eu deixei um parafusinho maiorzinho. Porque aqui dá regulagem, ó. Se ficar longe aqui. Você vem aqui e dá uma apertadinha nele. Quanto mais próximo de chegado de um no outro aqui, ó. Melhor é. Mas aí eu já deixei com regulagem, com regulagem. Ó, agora eu vou isolar aqui. Vou isolar aqui. E vou colocar ele no lugar. Já mostro pra vocês. Ó, voltando aqui, ó. Ó lá. Você prende um parafuso aqui. A parte de cima que você tem que fixar, ó. Você acha a melhor forma de fixar aí, ó. Eu fixei esse aqui. Agora esse aqui, ó. Essa parte aqui já vai... Ele trava aqui na borracha aqui, ó. Ficou fixo, ó. Vendo? Agora eu vou esticar o cabo de aço. É assim que ele vai ter que ficar. Esse aqui, ó. Posso até tirar. Mas vou deixar ele aí. Esse aqui não furei. Só fixei esse aqui, só. Então, ó. Voltando aqui, ó. Acabei prendendo os dois. Fixei aqui. Estiquei a cordinha por aqui. Ó. Aí aqui eu fiz um furinho. Com o parafusinho. Coloquei um terminalzinho. Fixei ele aqui. Ó. E aí, ó. Aí. Só vou terminar de fazer o acabamentinho ali. E eu mostro o final. Voltando aqui. Agora o finalmente. Ó. Ficou aqui. Eu deixei ele a amostra. Porque de vez em quando se ele disparar alguma coisa. Eu ponho o dedo aqui. Aí faço ele parar. Não disparou. Mas se em virtualidade ele acontecer. E disparar. Eu enfio o dedo ali. Já era. Ó. Aí ficou aqui, ó. Cordinha aqui. Ó. Mão no volante. Dá pra alcançar de boa. Funcionando certinho. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida. Como fazer alguma coisa. Deixa no comentário. Que eu tiro as suas dúvidas. Não esqueça de deixar aquele like. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.